Demos hoje um passo importante na defesa das prerrogativas dos arquitetos urbanistas. Estamos dizendo não à concessão do registro para egressos de cursos à distância. Desta forma, damos uma resposta à sociedade de como é importante a formação do arquiteto urbanista a nível presencial. Trabalhamos com segurança, trabalhamos com bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. E nos juntamos a outros conselhos profissionais da área da saúde que também têm o intuito de defender suas prerrogativas e mostrar para a sociedade que a formação nossa precisa ser no formato presencial.